Fala pessoal, bom dia. Voltando aqui com mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal Danilo Dia Dia. Eu vou agradecendo aqui os membros e os escritórios do canal. Hoje é domingo 7 do 4 de 2024. Estamos aqui na feira livre aqui do Peru. A feira é domingo, né? Vou pesquisar aqui os preços e mostrar um pouco pra vocês aqui dos preços, dos produtos aqui na feira. Beleza? Hoje está num dia de sol aqui. Nossa, macaxeira aí. Pacotão 10 reais. 10 reais o pacotão em mandioca. 4 reais o pacotão em mandioca. 4 reais. A força é 4 reais. 4 reais o pacotão. 3 macia 10. 3 é 10. Vai. Vamos andar na feira. 3 é 10. 3 é 10. Vamos andar na feira. Vamos andar na feira. Pega 3 por 10. O casal está subindo, o casal está descendo. Pega 3 por 10. A carne está cala. Hoje está movimentada a feira, hein? Hoje está movimentada, hein? Hoje está movimentada, hein? Como é que aconteceu ganhadinha? A laranja está 8 reais, a laranja aqui. 8 reais. Hoje está movimentada. Olha só como é que está hoje. Olha só como é que está a feira. E aí, tudo bem? Coisa sim. Beleza? Oi. O Levi. Ah, ainda está fazendo... Certeca pegando o Levi. Ficou fugido. Ele quer morrer. Estou filmando aqui. Amém, amém, amém. Olha só, pessoal. Vamos argumentar como é que está aqui. Na feira. Feira de Perú. Feira de domingo, né? A tomate. 5 reais o quilo da tomate. Eu quis molho. 5 reais o quilo. Sábado. Da tomate. Olha só como é que está hoje. Vamos ver aqui. Olha o abacaxi. 7 reais, cara. Abacaxi, 7 reais, cara. Olha a banana aí. 10 reais, banana. Manica, 10 reais. Olha só como é que está hoje a feira. Não está movimentada demais hoje. Está cheio. Vamos ali na banca do pastel ali ver como é que está. Vamos ver como é que está. Olha só as bananas. Está cheio a feira hoje, hein? Vamos ver como é que está aqui. Olha só aqui a banca do pastel. Vamos ver como é que está. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está Olha só a banca Ela é a banca do Calde de Cana Olha só Vou encerrar por aqui, tá pessoal? Até o próximo vídeo, se Deus me permitir Valeu